No tag de volta aí galera, dessa vez um vídeo aqui triste, um vídeo de atenção pra quem faz esse tipo de coisa Porque aconteceu um acidente que muita gente às vezes avisa, a gente não se dá conta, fala que é besteira Mas por conta do celular, isso mesmo Uma menina de 14 anos morreu enquanto dormia em Bastob, no Cazaquistão E de acordo com a policial lá do local, o celular de Alua Asetsukai Abzabek, é o nome da menina Explodiu no travesseiro após ela ter deixado o aparelho conectado no carregador E ficou usando o fone de ouvido durante a manhã, então ela foi encontrada sem vida Ela tava ouvindo, botou o fone de ouvido e deixou conectado no carregador, ficou e foi dormir Acordou então e ela então foi encontrada sem vida e com muitos ferimentos no rosto Os pais da jovem chamaram por ajuda, mas os paramédicos não conseguiram salvar a menina Especialistas afirmam que o celular de Alua explodiu após superaquecer E a marca e o modelo do aparelho não foram divulgados Assim como não foi revelado se o carregador era o original Nas redes sociais, amigos e familiares de Alua lamentaram o incidente e a morte da menina Então cara, é um vídeo mais como o de luto, obviamente né Um vídeo aí das condolências à menina e à família Mas também de aviso e de atenção pra todos aí que usam, gostam de ir dormir, deixar o celular carregando E ficar mexendo nele, bota embaixo do travesseiro Cara, isso super aquece Já deixar o celular embaixo do travesseiro já é errado Deixar embaixo do travesseiro carregando com o fone de ouvido, mano Esquece, esquece, porque isso aí pode dar muito problema sim Então tem gente que acha que não é besteira Cara, pode, pode acontecer como aconteceu aí com essa garotinha Então, manos, tome cuidado E deixem nos comentários aí se vocês faziam isso Ou se vão passar a não fazer mais De deixar o celular aí conectado no carregador e ir dormir Manos, lembrando, o canal aqui agora é de notícia Eu vou trazer notícias e informações que eu acho relevantes aqui pra vocês Quem gosta de conteúdo de futebol, eu criei o canal secundário Que é o NotegFut Onde lá eu vou trazer só conteúdo de pé, só de futebol virtual Beleza, gurizada? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Deixa o like nesse vídeo aí Pra o vídeo chegar em mais pessoas E mais pessoas verem aí E tomarem atenção Ter cuidado Quando forem usar o celular E também se inscreve no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo Caso vocês sejam novos aqui Vai ter sempre informação relevante aqui Beleza? Então é isso aí Um abraço Falou Fui 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 E aí